O som da sirene indica uma ocorrência. Logo, os policiais militares se deslocam para o local, muitas vezes sem saber ao certo o que vão encontrar pela frente. Por 30 anos, esse foi o trabalho do seu Sadi. Hoje, já está aposentado, mas ainda lembra de como eram os trabalhos no início da carreira. Era bastante difícil, né? Começamos na época em dois, depois passamos a trabalhar sozinho, mas fazia atendimento de ocorrência, era tudo manual, não tinha nada de tecnologia, não tinha nada, era tudo na mão, manual, relatório, tinha que fazer todos os dias, fazer relatório para o comandante, relatório da ocorrência, de entrega de detento, mesmo ocorrência como auxílio à condição hospital, mas fazia todo tipo de trabalho, era tudo com a polícia militar. Ele atuou em vários setores da polícia militar, ajudou na implantação da cavalaria da PM em Chapecó, trabalhou no setor de inteligência, mas o que ele mais gostava de fazer era de estar na rua, pronto para qualquer ocorrência. Fui convocado para trabalhar em Chapecó, para montar a cavalaria montada em Chapecó, e tive essa oportunidade, e graças a Deus deu tudo certo. Eu cresci, fiquei lá por mais 3, 4 anos, não era o que eu queria, vim para a polícia militar de Chancherê, qual que eu adorava, e trabalhar com viatura, ou mesmo ser motorista, era um sonho. E graças a Deus deu tudo certo, até hoje como militar, no sangue, né? E a farda a gente carrega até hoje ainda. E mesmo depois de 15 anos do seu Sadi ter se aposentado das atividades na polícia militar, ele ainda guarda muitas lembranças aqui na casa dele. E ele olha com carinho e também muito orgulho as fotografias, os troféus e medalhas que ele ganhou nesse período. Eu tive um privilégio muito grande, talvez sorte, por ter uma família muito querida e abençoada, e sempre fui um cara de destaque dentro da polícia. Tive muita criatividade, fui um cara pacífico, sempre tentava acertar entre colegas, ou mesmo dentro da corporação, com a sociedade, e tive muitas oportunidades, e graças a Deus todas elas tivem êxito dentro da polícia militar. A polícia militar completa no dia 5 de maio, 184 anos de fundação em Santa Catarina. O capitão Vilt também faz parte dessa história. Já são 25 anos dedicados à carreira militar. Hoje ele comanda a 4ª companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar em Xancherê. Ser policial, eu sempre digo, nós não viemos aqui pela questão financeira, para buscar uma profissão em si, mas sim porque gostamos do que fizemos, porque, como eu falei, a gente geralmente é uma profissão que exige muito de nós, tem que gostar mesmo do que faz para enfrentar o dia a dia, principalmente quando a gente sai fazer o trabalho de rua, que os nossos policiais fazem diuturnamente. É o meu filho também, então ele está neste momento na escola de soldado da Brigada Militar. Os exemplos arrastam e ele seguiu os traços do pai também e está indo para a mesma profissão. Ele comenta sobre a tecnologia usada hoje para auxiliar no trabalho da Polícia Militar. Na questão da lavratura do boletim de ocorrência, com a tecnologia embarcada hoje, através do tablet, é onde o policial lava o boletim de ocorrência na própria viatura. Hoje, já conseguimos também fazer com que a Secretaria do Estado de Segurança Pública integrasse o sistema, então o boletim lavrado na Polícia Militar, tão logo o policial termina de lavrar o boletim na rua, ele já migra para o sistema e já fica à disposição da autoridade de Polícia Judiciária para a questão do inquérito policial. Isso, com certeza, traz uma inovação a nível de Brasil e a qualidade do serviço ao cidadão. Ao longo desses 184 anos, muita coisa mudou, mas somente uma coisa não vai mudar. O objetivo de estar sempre próximo da comunidade, presentes e protegendo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL